Salve, pessoal! Vamos lá, então, começar aqui para mais uma análise. Hoje é terça-feira, dia 31 de outubro. Está todo mundo muito bullish, está todo mundo animado com o Bitcoin. Agora vamos romper para cima desse triângulo aqui. Será, pessoal? Será que a gente vai romper para cima? É sobre isso que eu quero comentar para vocês aqui. Uma possível armadilha de curto prazo no Bitcoin, tá bom? Vou comentar para vocês sobre isso, tá? Então, fiquem atentos aqui. Vamos olhar, então, para isso, a liquidez do Bitcoin, a gente está liquidez nesse momento. Vamos falar aqui, então, sobre os indicadores aqui de sentimento, o Open Interest, o que está acontecendo. E vamos olhar aqui algumas principais notícias, coisas importantes acontecendo no mercado nesse dia de hoje, beleza? Então, vamos lá. Antes de mais nada, não se esqueça aí, pessoal, de apertar aqui embaixo do vídeo esse botãozinho do like. Vai aí, aperta aí, ajuda muito o canal a crescer, tá? Ativiza as notificações, inscreva no canal para você não perder nenhuma análise do Bitcoin em mercados, beleza? Então, vamos lá, caros. O que a gente tem aí para hoje? Primeiro, avisando vocês que amanhã vai ser o dia importante. Eu acho que o Bitcoin não deve fazer nenhum rompimento, nada muito maluco hoje, tá? Não estou criando grande expectativa para o mercado hoje, mas amanhã a gente vai ter, então, a fala do seu Jerome Powell acontecendo por volta das 13h30 da tarde. 13h30 da tarde eu vou começar essa fala, vai ser importante acompanhar aqui, tá bom? E vai ter a decisão de taxa de juros, que a previsão é manter essa taxa aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui do CME Group. A previsão é manter essa taxa aqui no patamar que está, tá bom? Não termos aumento ou redução na taxa de juros. Então, essa é a expectativa, mas eu acho que isso não é o que importa. O que importa é que o Jerome Powell vai comentar nessa próxima reunião, mas eu acho que não vai mudar muito do que ele vem falado nos últimos meses aí, nos últimos reuniões, que vai manter a taxa de juros mais alta por mais tempo. Eu acho que só a discussão é essa, se ele tem a previsão para diminuir essa taxa, eu acho que não, tá? Eu acho que ele vai manter. Vai comentar sobre isso também. Eu acho que o fato de a decisão de diminuir essa taxa de juros vai ser só se a gente tiver uma quebradeira forte aí no mercado, eles vão ser obrigados a fazer isso, e daí seria o pior momento aí, então, de fato, para o mercado, né? Se acontecer, né? Se o início de uma crise aí poderia vir. Então, quando isso não acontecer, eles vão manter essas taxas mais altas por mais tempo, tá? Eu acho que acredito que isso que ele vai comentar aí na próxima reunião, tá bom? Então, além da fala do Jerome Powell, a gente vai ter também o Joltz amanhã, vai ter outros indicadores saindo. Hoje, aqui não temos praticamente nada muito importante, tem a confiança do consumidor aqui, mês de outubro. E depois a fala do Jerome Powell, na quinta-feira temos pedido de sites sobre o desemprego, outros indicadores econômicos, aqui do macro, né? Que isso é importante acompanhar, o desemprego, o non-farm payroll também, isso é importante dar uma olhadinha. Bom, mas, pessoal, eu acho que isso aqui vai ficar aquela, para mim, mais importante que a fala do Jerome Powell, mas eles vão manter, de novo, a mesma narrativa, a mesma conversa, né? Que eles estão mantendo, vão manter as taxas mais altas por mais tempo, até eles verem sinais claros que a inflação está perdendo força, mas, de novo, com os conflitos geopolíticos aí, com o aumento do petróleo, eu não sei se vai ser tarefa fácil ou não, tá, pessoal? É bem complicado essa admissão aí do Banco Central americano, eu não vejo essa inflação, o problema a ser resolvido. Eu acho que mais provável as coisas quebrarem antes de o Banco Central americano conseguir resolver a inflação, tá bom? Basicamente, eles estão colocando cada vez mais combustível nessa máquina, combustível na máquina, a máquina está aquecendo, 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 não estão conseguindo resfriar a máquina, daqui a pouco essa máquina vai quebrar, tá bom? E esse é o pior momento que os mercados vão sofrer aí, vão sentir, é quando essa máquina começar a arrebentar, eles vão ter que tirar o combustível, que é o aumento de juros, vão ter que começar a cortar os juros para poder resfriar essa máquina, senão aquela quebra de vez, né? Então, é assim que eu vejo essa relação do Powell aí com mercados, enfim, tá? Basicamente, é essa forma que eu estou enxergando, beleza? Beleza, Carlos, vamos lá. Vamos agora sim, vou olhar do mercado aqui, olha só, temos muita ordem abaixo aqui nessa região, dando um suportezinho para o Bitcoin. A galera está bullish em tudo que é lado aí, olha só, o Crypto Fiend Index está em ganância nesse momento, o pessoal está muito bullish, temos suporte aqui abaixo, muitas ordens adicionadas aqui, não vai perder essa região, nem a Powell, o Bitcoin aqui, nessa zona aqui que o Bitcoin não vai perder, a galera já está, os Moon Boys ali no Twitter, já estão tudo ali, pá, agora já era, então a gente tem aqui esse triângulo que vai romper para cima, padrão de continuação que está bullish e tal. Então assim, cuidado pessoal, cuidado aqui. Conforme eu falei para vocês nas últimas análises aqui, a gente não teve aumento de Open Interest nessa região aqui, tá? Aqui também a gente teve uma quedinha forte, e aqui caiu mais ainda, então muita liquidação aconteceu nessa região aqui. Se tivesse Open Interest nessa subida aqui, eu não estaria falando isso para vocês, tá? Eu acho que bem pouco provável, seria bem pouco provável do Bitcoin acabar aqui, corrigindo para essa região aqui, ele acabaria continuando essa tendência, e aliás, ele continuaria muito mais rápido, porque a gente teria um suporte muito grande abaixo aqui, de gente presa abaixo aqui, e não foi o que aconteceu. Nessa região aqui, o pessoal foi liquidado, muita gente foi liquidada nessa zona, o Bitcoin pegou essa liquidez. Esse é o ponto todo. Então o pessoal está bullish nesse padrão de continuação aqui, aqui esse padrão de continuação, aliás, tome cuidado, porque isso aqui, depende de como você quiser fazer aqui, na minha opinião, isso aqui pode virar, tem inclusive um canalzinho aqui, esse canalzinho que eu estou falando para vocês, poderia virar isso aqui, para testar essa região mais abaixo, nessas zonas aqui embaixo. Pode virar várias coisas, esses triângulos são bem complicados de operar, tá bom? Então tome cuidado aí, eu vou mostrar para você, se você estiver aí no long, o que você tem que fazer no long, na sua estratégia, se você estiver no short, você tem que se preocupar em fazer também, mostrar as duas possibilidades, porque cada um tem que fazer a sua própria decisão, eu não estou aqui para fazer a decisão para vocês, estou aqui para mostrar uma análise, aí você faz a sua própria decisão, você tem que, é o seu dinheiro que está em jogo, então você tem que fazer a sua própria análise, mas eu estou acreditando, mais provável que o Bitcoin é a gente ter uma armadilha aqui, pessoal, fazer um falso rompimento dos últimos topos aqui, e o Bitcoin devolver tudo, e perder esses fundos, essa é a visão que eu estou tendo aqui, que vai acontecer com o Bitcoin, é uma especulação minha, não estou dando garantia para você que vai acontecer isso, mas eu vou mostrar para você aqui na análise, porque eu acredito que isso é bem provável de acontecer, primeiro, que todo mundo está bullish, aqui é um padrão de continuação, queda no Pinterest forte aqui, muita liquidez buscada, e temos uma liquidez aqui agora, em cima desses topinhos aqui, aqui temos uma liquidez, uma zona de liquidez aqui em cima, nessa região, que eu vou mostrar para vocês que está aqui agora, e temos liquidez também aqui abaixo, temos mais liquidez aqui em cima, inclusive, nessa região, do que abaixo, então, o que que, olha só, o que que a gente tem para o Bitcoin aqui agora? Primeiro, o Bitcoin está próximo do suporte aqui, 34 mil dólares, o suporte do Bitcoin não pode perder, tá pessoal? Começar a perder os 34 mil dólares aqui, para mim, vai ser complicado, porque eu vou mostrar para vocês a zona de open interest, que a gente tem aqui agora, mas olha só, a liquidez que a gente tem aqui, nessas regiões aqui em cima, pessoal, olha que impressionante a liquidez que a gente tem aqui, nessa zona próxima dos 35 mil e 200 dólares, 35 mil e 300 na verdade, então não me surpreenderia o Bitcoin fazer amanhã, assim que essa volatilidade engatar aqui, a gente ter o Bitcoin pegando essa zona aqui de cima, a galera ficando bullish, opa, agora rompeu o triângulo para cima, vamos lá com tudo, e o Bitcoin deixar a gente presa aqui, pegar a liquidez e deixar a gente presa, ele poderia até subir aqui, esse é o ponto todo, ele pode subir até a região dos 35 mil e 900, poderia até 35 mil e 900, desculpa, 35 mil e 900, mas eu acredito que ele, o Bitcoin dificilmente romperia a região dos 35 mil e 450 aqui, 35 mil e 500 dólares, para depois buscar a liquidez aqui embaixo, até essa zona dos 32 mil e 800, aqui 32 mil e 700, isso aqui que está me parecendo que vai acontecer com o Bitcoin, a gente poderia até inclusive formar esse canalzinho aqui, de baixo, que ainda seria uma bandeira de alta para o Bitcoin, é um padrão de continuação, um padrão bullish aqui, essa bandeira, se o Bitcoin for testar aqui o fundo desse canal, aqui nessa região, fazer esse rompimento aqui, e for testar o fundo desse canal, que seria aqui na zona próxima dos 32 mil e 600, 32 mil e 700, tá bom? Esse é o movimento que eu estou esperando para o Bitcoin, eu acredito que é mais provável aí, não opere simplesmente em cima disso, faça a sua própria análise aí, se eu estou mostrando que eu acredito, não quero dizer o que vai acontecer, mas vamos ver, eu estou aqui ansioso para essa movimentação, que deve acontecer essa semana aí para o Bitcoin. Então assim, isso muda, agora a gente não vai buscar os 40 mil dólares? Não, não quer dizer isso, não quer dizer que a gente vai buscar os 40 mil dólares, a gente vai ver, para mim a decisão dos 40 mil dólares aqui, não vai ser muito aqui pessoal, eu acho muito difícil o Bitcoin diretamente, a não ser que saia uma notícia muito espetacular aqui, eu acredito que o Bitcoin fechamento do mês, as zonas do CPR mensal, as pivôs centrais do CPR mensal, vão formar por algum lugar aqui assim, esses pivôs centrais aqui do Bitcoin, eles vão provavelmente subir para algum lugar por aqui, algum lugarzinho aqui vai subir, você tem que fazer até um cálculo aí, poder fazer um cálculo disso aqui, o CPR mensal você pode fazer um cálculo disso, então eu gostaria de ver o Bitcoin formando um suporte nessas pivôs centrais aqui do CPR, para depois continuar esse movimento, então assim, não é recomendado que você tente aqui no pullback, no caso na onda 4, shortar a onda 4, não é essa a ideia, inclusive ontem eu falei aqui para vocês, que eu acredito que a gente poderia estar em uma onda 4 aí, nessa pernada que o Bitcoin está fazendo, essa subida do Bitcoin, que ele poderia ir para 38, 39 mil dólares, então assim, se você não tem experiência, não recomendo que você tente shortar esse movimento, você espera que o Bitcoin pegasse as regiões, talvez um fundo aqui nesse canal, uma região que ele tenha, um Fibonacci aqui, talvez um risco retorno legal, por exemplo, nessa última subida que ele fez aqui, dos 26 mil e 500 aqui, você fazer então o Fibonacci, talvez puxar dessa zona aqui do topinho, eu estou olhando aqui pessoal essa sombra, porque em várias corretoras, inclusive corretoras no spot ali, acabou pegando, para mim pegou ordens aleitadas, 35 mil e 800, pegou ordens de venda que eu tinha no Bitcoin, então assim, estou pegando o Fibonacci daqui, beleza? Então para mim, uma zona interessante para você fazer uma compra aqui, talvez buscar, essa região aqui, entre os 32 mil e 400, 500 até essa região aqui dos 31 mil e 300, tá bom? Essa aqui pode ser uma zona interessante para você tentar comprar o Bitcoin, se você não tem experiência, aqui vai depender como vai ser o indicador, se tiver muita queda, muita liquidação, liquidez buscada, nessas regiões, queda do open interest, daí sim a gente pode ver, o Bitcoin pode dar uma portada de compra aqui, para essas regiões, mas de qualquer forma, você vai ter que botar o seu stop, na minha opinião aqui, o seu stop vai ter que estar embaixo, nesse último fundo aqui, esse é o problema todo, ou você poder tentar colocar o stop aqui abaixo dos 28 mil e 700 também, que é uma zona de volume, que protegeria a sua compra aqui também, tá? Então você poderia fazer umas compras aqui no Bitcoin, botando o stop aqui embaixo, mas eu acho que realmente, na minha opinião, o stop teria que estar aqui nesse último fundinho aqui, abaixo desse último volume aqui, a gente tem um volume forte no Bitcoin, que é esse volumezinho aqui dos 27 mil e 800 por aqui, seu stop teria que estar abaixo dessa região, se você começar a perder os 27 mil e 800, 27 mil e 900 aqui, pessoal, na minha opinião, a coisa vai ficar dramática, tá? Porque a gente poderia começar a formar um padrão de distribuição enorme ali no Bitcoin, e vai ser complicado, tá bom? Eu não quero ver o Bitcoin perdendo isso aqui, porque realmente vai ser ruim para essa tendênciazinha de alta no Bitcoin, tá? Então para mim, estou acreditando nessa armadilha, tá? Se você opera, se você quiser, se você tem experiência, se você sabe o que está fazendo, se você sabe olhar os indicadores, uma boa pedida, né? Seria um trade curto aqui, tá? E o trade maior seria fazer uma compra no Bitcoin, nessas regiões de Fibonacci, tentando ver se o Bitcoin pegaria essa subida e fazer mais a pernada para a zona dos 40, dos 39 mil dólares, tá? Então, por enquanto, como eu não sei o que vai acontecer, eu fiz, conforme eu falei para vocês na última análise, eu realizei 50% da minha banca nessa zona, entre os 54 e 36 mil dólares, tá? Então, o preço médio ficou na faixa dos 35, alguma coisa ali, tá? felizmente consegui vender bastante nessa zona, entre os 35, 700, 35, 800, vendi bastante ali, tá bom? Não imaginava o Bitcoin fosse pegar, tá? Mas eu deixei ordens ali, porque eu tinha liquidez, conforme eu mostrei para vocês no Highblock, tá bom? Então, essas vendas que eu realizei, eu vou recomprar metade nessa zona próxima dos 32 mil e 500, tá bom? Para poder, inclusive botando stop aqui nesse último topinho, tá? Stop no spot, para proteger essa posição, tá bom? E se eu conseguir aqui comprar mais abaixo, se o Bitcoin perder os 27,800, eu vou segurar essa venda aí, sabe-se lá quando eu vou realizar, tá bom? Mas eu quero ter caixa, para caso o Bitcoin faça o pior, que o pior aconteça, tá bom? Tá? Então eu quero me preparar para os dois cenários, tá bom pessoal? Basicamente o que eu quero fazer é isso. Então para mim é isso, é esperar que realmente o CPR mensal, como vai ser o cálculo, eu poderia fazer o cálculo aqui manualmente, mas estou com preguiça de fazer isso aqui, tá? É um cálculozinho um pouquinho chato. Então no curto prazo aqui ó, essa zona de 34 mil dólares aqui é importante, se o Bitcoin perdeu os 34 mil dólares aqui, a zona de open interest que a gente tem nessa região aqui, vai ser de fato um problema, tá? Poderia até de novo aqui gerar mais um longzinho nessa região aqui, nessa zona de 34 mil dólares, que a gente tem o open interest forte aqui agora, tá pessoal? E tem essa liquidez acima aqui dos 35.300, tá bom? Então poderia ser mais longzinho do Bitcoin aqui, você botando stop aqui abaixo dos últimos fundos aqui, pode ser um long interessante aí, tá? Então são trades curtos pra fazer aqui dentro desse rangezinho, trades mais arriscados, mais curtos, né? Não dá pra entrar com uma mão tão pesada aqui, mas acho que dá pra sim fazer ganhos nessa região de lateralização, tá? A fundi-fi também continua positiva, tá? Um sinal aí que é ruim, na minha opinião, pro preço continuar esse movimento. Seria muito importante se a fundi-fi tiver essa negativa aqui agora, tá pessoal? Então esse é um ponto que também me deixa um pouquinho com o pé atrás, beleza? A gente tem um baita de um fair value gap aqui também nessa região aqui, tá pessoal? Então pra mim, geralmente eu vejo as criptomoedas, Bitcoin, pega pelo menos metade desse fair value gap, eles acabam pegando aqui testando, então pra mim seria interessante, né? Se o Bitcoin pegar essa região aqui dos 32 mil dólares aqui, isso faria bastante sentido, tá? Porque realmente um gapzinho grande aqui nessa zona aí. E ontem, inclusive, isso aqui é diferente, mas pegou exatamente o gap que eu comentei pra vocês da CME, tá? Então ainda estou pegando aí dados da CME pra ver como eu vou poder analisar o Open Interest da CME, porque realmente agora vai ser o Open Interest bem interessante, a segunda maior corretora aí em termos de Open Interest pra mercado futuro aí do Bitcoin, tá bom? Então vai ser importante ficar de olho mais próximo da CME, tá? A SP500 tá num suporte importante aqui, uma zona de demanda aqui no diário, tá? Inclusive, se ela perder essa zona de demanda aqui, vai ser complicado pra SP500, tá? Ela não poderia, na minha opinião, perder aqui, puxando o Fibonacci desse fundo que ela fez aqui na região dos 35, com 3.500 pontos, com esse topinho aqui que ela fez nos 4.627, aqui 4.600, não poderia perder, na minha opinião, essa região de 50% aqui, pessoal, tá? Porque começar a perder essas regiões aqui, vai perder essa demanda aqui, zona de demanda no diário, que eu acho importante, uma zona que formou muita, foi muita resistência, né? E se ela começar a perder essas zonas aqui, pra mim vai ser catastrófico pra SP500, tá bom? Então, se isso acontecer, caras, eu acho que a coisa vai desandar aí, fica feio pro Bitcoin, tá bom? Então pra mim, a SP500 é importante vocês acompanharem, ver se essa zona aqui vai ser perdida. Eu botei um alerta já nos 4.100 pra ficar de olho aqui, tá? No curto prazo, a gente pode ver SP500 no 4 horas aqui, a gente tem uma divergência bullish aqui, né? Que eu comentei pra vocês na última análise aqui, né? Então, já comentei ali num longzinho na SP500 nessa região, tá numa região interessante pra fazer realmente um long aqui, pessoal, divergência forte no RSI, só não pode perder aqui agora esse fundo. Começa a perder esse fundo, rompendo aqui a SP400, eu acho que é dramático pra SP500, tá? Se ela acabar rompendo aqui essa zona aqui, esses últimos fundos aqui pra cima, ó, especialmente isso aqui vai ser extremamente positivo pra SP500, tá? Então se ela conseguir romper essas zonas 4.275 pontos aqui, vai ser extremamente positivo pra SP500, eu acho que daí sim ela pode voltar a subir, e isso seria um bom sinal pro Bitcoin. Mas lembre-se que a correlação da SP500 com o Bitcoin tem sido um pouquinho estranha aí, tá? Nas últimamente, tá bom, pessoal? Então não acho que dá pra tentar operar o Bitcoin baseado na SP500, mas pra mim é só questão de risco, análise de risco do mercado, tá bom? Então, se o mercado começa a ficar muito arriscado, né, eu acho que pode ser um problema também pro Bitcoin, especialmente se SP500 perder a região dos 4.100 pontos. DXY aqui, tendênciazinha de alta ainda, né? Vai que não vai, né? Tá aqui nesse triângulozinho, pode de repente virar um canalzinho aqui agora, tem que ver melhor, talvez, aqui virar um canalzinho, tá? Parece que tá fazendo uma bandeirinha aqui, então de alta aqui o DXY, né? E, na minha opinião, grande probabilidade de pegar essa região de 108, 109 aqui. Então essa fala de João Paulo, acredito que vai ser um pouquinho rockish amanhã, é isso que eu tô esperando do mercado. Não adianta, pessoal, vou ter que esperar o que João Paulo vai falar. Mas o Bitcoin pra mim tá bem claro aí, acho que é bem possível essa armadilha ter e a gente voltar a testar essas zonas próximas dos 32.700, 800. Hoje a gente tá buscando fazer essa parcial aí, que nem eu falei pra vocês, pra poder ficar tranquilo e ver o que vai acontecer, tá? Então, assim, mais abaixo ali, próximo dos 32.000 dólares, eu vou estar nas zonas de Fibonacci, eu vou estar de olho pra, talvez, inverter a mão nesse shortzinho aí pra poder fazer uma compra no Bitcoin, dependendo dos indicadores, mas eu voltarei aqui, quando isso acontecer, avisando vocês aí sobre isso, beleza? Então, no mais é isso, espero que você tenha gostado aqui da live de hoje, deixa que likezinho pra apoiar, se você gostou, ativa as notificações, e a gente se vê, então, amanhã, às 10 horas da manhã, a gente tá mais cedo amanhã pra gente poder, vai ser um dia importante, vai ser o dia mais importante aí, com certeza, iniciando o mês aí, fechamento do ano praticamente, vai ser uma live extremamente importante amanhã, beleza? Então a gente se vê amanhã, um abraço, até a próxima. Tchau, 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 tchau.